Fala, friends! Equação de segundo grau. Aula pra você destravar de vez e aprender a achar as raízes da equação. Isso mesmo, o valor de x. Se não é inscrito, se inscreva agora no canal, vai estar me ajudando muito a continuar mais vídeos pra você. Inscreveu? Ajuda aí! Agora vem! Equação de segundo grau. Vamos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Primeira coisa, olhando a estrutura da equação de segundo grau, você vai separar os valores dos coeficientes. A igual a 1. Quem é o A? É o termo que acompanha o x². É o coeficiente dele. B é igual a menos 6. É o que acompanha o x. E o C é quem tá sozinho. Termo independente. É o 8. E aí você vai achar primeiro o delta. Quem é o delta, Curió? A fórmula é B² menos 4AC. Já anota aí. E vamos substituir os valores. Tá aqui, ó. Delta igual a B. Não esqueça de colocar o parênteses, tá? Porque vai ficar menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. Curió? E agora? Menos ao quadrado dá mais. Ficou 36, que é menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 é menos 4. E menos 4 vezes 8 é menos 32. Fazendo a subtração, 36 menos 32, achamos o delta igual a 4. E esse valor é muito agradável. Por quê, Curió? Porque ele tem raiz quadrada exata. Ficando o quê? A hora de achar as raízes. Curió, como vou achar as raízes? Anota aí. As raízes você vai achar fazendo x igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A. Não esqueça que nós vamos ver esse exemplo produto, distributiva. Esse com produto notável e mais um com fração. E equações também completas. Mas vamos fechar aqui. Vai ficar o quê? Menos B, não esqueça do parênteses. Então, menos o B, que é menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 4, que é o valor de delta, sobre 2 vezes o A. E o A é 1. Agora, nós vamos separar quais são as duas raízes. Uma está aqui. Menos com menos ficou mais 6, mais ou menos raiz quadrada de 4, que deu 2. Então, uma raiz 6 mais 2, 8, dividido por 2. E a outra raiz, Curió? 6 menos 2, 4, dividido por 2. Está aqui. Uma raiz deu 4, e a outra raiz deu 2. Logo, a solução da nossa equação do segundo grau é 2 e 4. São os valores de X que, jogados aqui dentro, tornam a igualdade verdadeira. Ou seja, nesse caso, fica 0 igual a 0. Curiócio, separa aí que essa já foi. Te digo verdade. Vamos para essa situação. Como você resolveria? Primeiro, olhou o produto de dois parênteses. Vamos fazer o quê? A distributiva. Sem medo de ser feliz, olha o néctar. X vezes 3, 3X. X vezes menos X, mais vezes menos, fica menos X ao quadrado. 6 vezes 3, mais 18. E 6 vezes menos X, menos 6X. Isso igual a 20. Agora, o bisu é, coloque todos os valores para o mesmo lado, estruture de acordo a ficar desta forma, que é a equação de segundo grau em si. Ficou menos X ao quadrado. Atenção, 3X com menos 6X. Mais 3, menos 6, fica menos 3X. E aqui, curiócio, mais 18, aqui é 20. Muda de lado, vem menos 20. Menos 20 mais 18, menos 2 igual a 0. Curiócio, tem menos, menos, menos. Se eu quiser, eu posso multiplicar por menos 1 e trocar o sinal de todos eles? Sim, pode. Sente que fica mais agradável, faça sem medo de ser feliz. Multiplicou por menos 1, trocou o sinal de todos. Ficou mais X ao quadrado, mais 3X, mais 2 igual a 0. E agora vamos para o mesmo processo do delta. Beleza? Se você quiser organizar, separa A igual a 1, B igual a 3, C igual a 2. E vamos nessa. Delta é B ao quadrado, logo, 3 ao quadrado. Está aqui. Estou usando o delta. menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Perfeito? Curiu aí agora? Vamos? 3 ao quadrado dá 9. E menos 4 vezes 2 dá menos 8. O delta aqui também deu agradável. O delta deu 1. Próximo passo, achar quem? As raízes. E aqui está a estrutura da fórmula de Bhaskara para a gente achar as raízes. Você já achou quem é o A, B e C? Logo, X igual a menos B. Está aqui, recorte e colhe. Menos B, ou seja, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta. Cadê o delta? 1. Então, raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 2 vezes A. O A, atenção, não é essa vermelha. É essa daqui que nós pegamos como referência. Então, o A é 1. Ficou 2 vezes 1, 2. Curiu aí agora? Vamos separar as duas raízes. Uma está aqui, menos 3, mais 1, sobre 2. E a outra raiz está aqui, menos 3, menos 1, sobre 2. Ficando o quê? Menos 3, mais 1, dá menos 2. Dividido por 2, essa raiz deu menos 1. E a outra, menos 3, com menos 1, dá menos 4, que dividido por 2, dá menos 2. portanto, temos a solução da nossa equação de segundo grau, sendo menos 2 e menos 1, são as raízes da nossa equação. Curiu? Peguei tudão dessa primeira e dessa segunda. Agora, essa terceira, eu fico meio na dúvida. Como começar? Aqui, vamos fazer o quê? Produto notável. Aqui, A mais B ao quadrado, lembra? A mais B ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Curiu, eu não lembrei, o que eu faço? Coloca x mais 3, vezes x mais 3, e faz essa mesma situação distributiva que você vai achar o mesmo resultado. Perfeito? Vamos nessa. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x. Vezes 3, ficou 6x, mais o quadrado de segundo, que é 3 ao quadrado, 9. Igual, aqui no caso, eu vou fazer a distributiva, ó. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes, mais 7, mais 14x. Curiu, e agora? Jogo tudo para um lado só. x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 1, menos 2, fica menos 1. Ou seja, menos x ao quadrado, mais 6x, menos 14x, tira os 4 e tira mais 2. Fica menos 8x, mais 9, continua aqui, igual a zero. Curio, deu feião, sustenta. Vamos continuar a questão. Nesse caso, eu vou botar aqui, ó, a menos 1, b igual a menos 8, c igual a 9. E vou partir para achar o delta, usando essa mesma estrutura. Delta igual a b ao quadrado, tá aqui, ó, menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 9. Vamos? Delta igual a 64, menos vezes menos, dá mais. Então, ficou mais 4, vezes 9, mais 36. Delta igual a 100. Curio, ó, se desse raio, o delta negativo, eu posso continuar? Não. Se o delta der negativo, em qualquer equação de segundo grau, você para tudo, e bota, não existe raiz quadrada, para essa equação, perfeito? Continuando, vamos nessa, nos reais. Tá aqui, ó, as raízes. Curio, a mesma estrutura da fórmula de Bhaskara? Sim. Essa mesma estrutura aqui, tá? Então, vou nessa. Vai ficar x igual a, menos b, ou seja, menos, menos 8, que é o valor de b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é raiz quadrada de 100. Que número, vezes ele mesmo, dá 100? É o 10. Raiz quadrada de 100? 10. Sobre, duas vezes a. Atenção, o a é menos 1. Logo, duas vezes menos 1, que vai ficar, menos 2. Vamos para as raízes? Vou separar aqui, ó, uma raiz aqui, e outra aqui. Uma raiz vai ficar o quê? Menos com menos dá mais, ficando 8 mais 10, dividido por menos 2. E a outra raiz, Curio, agora, menos com menos ficou mais, 8, menos 10, sobre menos 2. 8 mais 10, 18. 18 dividido por menos 2, mais dividido por menos, dá menos. Menos 9 é uma raiz. e a outra, Curio, 8 menos 10, dá menos 2. E menos 2, dividido por menos 2, menos dividido por menos, mais 2 dividido por 2, 1. Solução desta equação, menos 9 e 1. Agora, vem conferir frações e equações incompletas. Agora, três exercícios cruciais para você fechar a equação de segundo grau. Vamos lá, essa é uma equação de segundo grau incompleta. Por quê? Você tem o valor do A, que é 3, tem o valor do B, que é menos 12, e o C, você não tem. Na verdade, tem, só que ele é nulo. Logo, chamado de equação de segundo grau incompleta. Curio, faço por Bhaskara? Não, não. Você faz o seguinte, coloca o X em evidência. Como assim, Curio? Aqui, 3X ao quadrado é o mesmo que 3X vezes X, menos 12X, igual a zero. E aí, reparem, esse X e esse X é em comum. Ele aparece nos dois. Logo, você pode trazer ele lá para frente, multiplicando quem sobrou. Se ele foi em evidência, sobrou 3X. Se esse foi em evidência, sobrou menos 12. E aí, você tem já as raízes da equação. Curio, é uma mentira. Te digo a verdade. Por quê? Para um produto ser igual a zero, ou o primeiro fator é igual a zero, está aqui uma raiz X igual a zero, ou o segundo é igual a zero. fazendo 3X menos 12 igual a zero. Logo, 3X igual, joguei para cá, 12, X igual a 12, dividido por 3, sendo X igual a 4, a outra raiz da nossa equação de segundo grau. tendo solução, o que, Curio? Zero e 4. Check, primeira resolvida. Vem para a segunda e vamos fechar nessa daqui, com chave de ouro. Vamos nessa, Curio? E essa equação de segundo grau incompleta? Também é. Por quê? O A é 2, o A tem que ser diferente de zero sempre, senão ela deixa de ser de segundo grau. Essa é uma condição de existência da equação de segundo grau. Já o B é nulo nesse caso, e só tem o C, que é menos 50. Aí gerou outra equação de segundo grau incompleta, não tendo o valor de B, no caso ele sendo nulo. Como você resolve ela? Neste caso, o bisu é você isolar o X, isso mesmo. O valor que tem o X ao quadrado, você isola, e passa o menos 50 para o outro lado, ficando X ao quadrado igual a 50, dividido por 2, que é 25, e não esqueça, a solução não é X igual a 5. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Logo, X igual a mais ou menos 5. Por que mais ou menos, Curio? Porque 5 ao quadrado dá 25, e menos 5 ao quadrado também dá 25. Logo, a sua solução é menos 5 e 5. Curio? Check! Fechei essa. E a última, e não deixa de ser, a melhor, que envolve fração. Como você vai fazer? Viu fração na equação do segundo grau, ou do primeiro grau, faz o MMC dos dois lados, assim você elimina o denominador. MMC entre 2X e 1 é o produto de todos os fatores. No caso, é 2X. Então, ficando o MMC 2X, eu pego ele e venho dividindo por cada denominador. 2X por 2 fica X, 2X por X fica 2, 2X por 1 fica 2X. Faço o quê? Pego o valor vermelho e multiplico lá em cima. Ou seja, ele pelo numerador, não esqueça de colocar o parêntese, para não esquecer de multiplicar tanto pelo X quanto pelo menos 3. Então, 2 que multiplica X menos 3, mais 2 vezes 1, que é 2, mais 2X vezes menos 3, que aqui eu vou fazer direto, tá? 2 vezes menos 3, dá menos 6X. Esqueço, não coloco mais o denominador, porque eu fiz o MMC dos dois lados da igualdade, e agora eu faço a distributiva aqui, X ao quadrado, menos 3X, pego o menos 6X, passo para cá somando, repito esse mais 2, igual a zero. Agora é só arrumar, ficando X ao quadrado, menos 3 mais 6, dá mais 3X, mais 2 igual a zero. Curiou? Cheguei nessa situação, posso fazer um Bhaskara? Vamos? O A eu tenho que é 1, o B eu tenho que é 3, o C eu tenho que é 2. Vamos para o delta. B ao quadrado, que é 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes A vezes C. O delta ficou 9 menos 8, o delta ficou igual a 1. Venho aqui, raízes. Curiou? Já está finalizando? Raiz é o sucesso, raiz é o néctar supremo, porque eu vou falar que X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes o A, e o A é 1 também, 2 vezes 1, 2. Uma raiz está aqui, menos 3 com mais 1, é menos 2, dividido por 2 dá menos 1, e a outra raiz está aqui, menos 3 com menos 1, é menos 4, e menos 4 dividido por 2, é menos 2. Logo, eu tenho nesta daqui, minha solução, menos 2 e menos 1. Friends, esse é o néctar supremo de equação de segundo grau, lembrando, chegou até aqui, comenta, leg, leg, 2 grau, leg, leg, 2 grau, quero ver se chegou até o final do vídeo, e lembrando, quer estudar matemática do zero ao avançado, com método curió, clica no card aqui ou na descrição, e tem e-book, tem o curso matemática básica, tem o curso matemática completa, para a Enem, para concursos, ou seja, o que você precisa, tem com método curió. Tamo junto, rumo ao topo, e dá o print, o quadro é seu, valeu, friend! Exit!